Fala aí galera, beleza? Aqui é o Vaguinho Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma novidade no Canva Sim, uma novidade incrível no Canva que acabou de sair Na verdade já saiu faz um tempinho Mas eu vou mostrar pra vocês, eu acho que ela já está disponível pra algumas pessoas Pode ser que não esteja disponível pra vocês Que é a ferramenta de vídeo do Canva Sim, agora você vai poder editar vídeos no Canva de forma mais profissional É lógico que essa ferramenta ainda está em beta Mas eu vou mostrar pra vocês Funciona tanto pra vídeos normais quanto pra Reels Também dá certo Geralmente você vai abrir aí ou fazer o cadastro no Canva, pessoal É gratuito Porém eu recomendo que você faça a assinatura do Canva Pro Porque assim você vai ter mais benefícios Como os vídeos, imagem, áudio, elementos e muito mais Então vale a pena ser sim assinante do Canva Pro Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês Caso você quiser testar aí o Canva Pro Firmeza? Bom, aqui na ferramenta vai ter aqui vídeo Você pode tanto vir aqui também, ó Eu vou clicar aqui em vídeo Tá vendo, ó Aqui em vídeo, pessoal Quando você abrir primeiro Primeiramente A primeira vez Vai aparecer um botão pra você experimentar grátis Você pode experimentar ali a ferramenta de edição de vídeo ali do Canva Né? E aqui tá aqui, pessoal Como que funciona o Canva? O Canva ele funciona tudo de arrastar Entendeu? Então aqui do lado, ó Vai ter as opções aqui do lado de vídeo Se caso não tiver A ferramenta de vídeo Você vem aqui no botão mais E vai aparecer, ó Vídeo Você pode adicionar outros botões aqui Entendeu? Eu vou trabalhar com os vídeos aqui E aqui dentro do Canva Você pode pesquisar por vídeo Se eu quiser, é praia Pronto Tá vendo? Tem vários vídeos aqui Pode ver que tem alguns vídeos grátis E tem alguns Pro com a coroinha Tem muito vídeo gratuito aqui no Canva Olha, tá vendo que esse aqui é Pro Se eu quiser usar, eu posso usar Porque eu sou Canva Pro Mas se você quiser pesquisar mais a fundo Só os grátis Você clica aqui nesses três pontinhos aqui E coloca a opção grátis E clica aplicar Pronto Vai aparecer só vídeos gratuito Aqui, pessoal, ó Você tem um vídeo Um vídeo, né Que você pode Clicando aqui em cima Você pode ajustar O tamanho O tempo que você quer E agora vamos supor Que eu quero adicionar mais um segundo vídeo Você clica aqui Adicionar o segundo vídeo E agora aqui do meio, pessoal Se você reparar Agora o Canva liberou uma funçãozinha aqui Bem embaixo Que fica a opção de adicionar transições Pode ver que tem várias transições aqui, ó Dá certo com vídeo, né E também dá certo com imagem Você pode adicionar imagem aqui também, ó Vou clicar aqui em adicionar imagem Ó Tá vendo? E nas imagens, pessoal Você pode animar também Se você quiser animar as suas imagens, ó Você pode animar a imagem também Entendeu? A imagem, pessoal Tem horas que ela não anima Porque você tem que vir aqui, ó Em elementos Aqui, vem elementos E adicionar esse quadro aqui, ó Porque essa grade aqui, pessoal Ela faz a animação acontecer, ó Quer ver? Eu vou adicionar uma imagem aqui Pronto E aqui eu clico em animar Tá vendo? Agora vai aparecer a animação Tá vendo? Tem várias animações aqui, ó Ó Tem animações gratuitas Tá vendo? O Canva de pouco em pouco Ele vai liberando até as animações Que era Pro Pro grátis, ó Olha o tanto de animações Pro Tá começando a animar Tá tendo muitas animações aqui no Pro também E algumas animações, ó Tá vendo? Então aqui, pessoal Você pode animar com imagem E agora eu vou colocar mais uma função Que apareceu aqui dentro do Canva Agora que você pode adicionar dois áudios, pessoal Sim Isso mesmo Você pode adicionar dois áudios Você pode vir aqui e pegar as músicas daqui do próprio Canva Pode colocar aqui grátis também Vai aparecer algumas músicas grátis Porém eu prefiro baixar minhas próprias músicas, né É... De aqui você pode arrastar as suas músicas pra cá, ó Vamos supor Se eu quiser usar essa música aqui, ó Ó Quer ver? Eu quero essa música aqui Beleza Ó Tá vendo? Isso é uma música de fundo Eu quero abaixar o áudio dessa música Eu pressiono em cima do áudio Venho aqui E pronto Vou diminuir o áudio dessa música Agora se eu quiser o áudio, pessoal Como que eu faço pra pegar o áudio aqui? Infelizmente ainda o Canva ainda não disponibilizou a opção De você gravar o seu próprio áudio Tipo a sua voz Só tem a opção de gravar vídeo Agora se você quiser um áudio mais rápido Mais fácil Já convertido pra MP3 Tem um site, pessoal Que chama assim Online Voz Record Com esse site, pessoal Com esse site, pessoal Você pressiona aqui, ó E pronto Todo o áudio aqui, pessoal Que eu tô falando nesse exato momento Vai ser gravado Aí eu clico aqui nesse vermelho aqui E pronto Olha pra você ver Eu vou escutar o áudio E pronto Todo o áudio aqui, pessoal Que eu tô falando nesse exato momento Vai ser gravado Aí eu clico aqui Tá vendo? Aqui você pode ajustar, ó As partes que você não quer Pronto E você pode clicar aqui no botão salvar Aí aqui você pode arrastar esse áudio Que você acabou de usar a sua voz Aqui pra dentro do Canva Vai fazer o upload ali E pronto Você arrastou o áudio Olha aqui pra você ver Todo o áudio aqui, pessoal Que eu tô falando nesse exato momento Vai ser gravado Aí Tá vendo? Esse é um exemplo Aí agora eu quero Eu quero a voz do Google Quero uma voz modificada Você vai entrar aqui, pessoal Nesse site aqui Chama Azure Microsoft, pessoal Aí o que você vai fazer? Vai pressionar aqui com o botão vermelho E não vai falar mais nada E agora você aperta aqui Nosso gravador de voz Voice Recorder É uma ferramenta online Simples e conveniente Que pode ser usada diretamente A partir de seu navegador Ela permite que você grave Sua voz usando um microfone Salvando em um arquivo MP3 Pronto Aqui, ó, pessoal Eu vou cortar o áudio Vou cortar o áudio aqui novamente Salvar E pronto Tá vendo? Vamos ver como ficou o áudio Nosso gravador de voz Tá vendo que o áudio aqui Não fica muito bom Mas é só uma ideia pra vocês Entendeu? Tá vendo? Agora eu clico aqui Se eu quiser arrastar o áudio aqui pra cá Eu posso adicionar, viu? Aí eu arrumo Se eu quiser apagar aquele áudio azul Ele de cima Eu apago Aí pra você ver Nosso gravador de voz Voice Recorder É uma ferramenta online Simples e conveniente Que pode ser usada diretamente A partir de seu navegador Ela permite que você grave Sua voz usando um microfone Salvando em um arquivo MP3 Tá vendo, pessoal? Aqui, ó Eu fiz essa ediçãozinha aqui Usando o Canva Né? É lógico Se eu quiser adicionar mais vídeo Mais áudio Eu tô usando um site Que é um site em terceira Pra fazer a gravação do áudio Que é esse site Online Voz Recorder E o Microsoft Azul Pra quem não quer Usar a tua voz Entendeu? Então aqui você pode modificar Se tem uma voz masculina Aqui também, ó Nosso gravador de voz Voice Recorder Tá vendo? Então aqui são dois sites Juntando com o Canva Ah, mas eu quero fazer vídeos curtos Pessoal Pra vídeo curto Você vai vir aqui E vai escrever Reels Né? Reels E pronto, pessoal Aqui já vai abrir pra você Aqui o formato branco Você pode clicar E pronto O Canva já vai liberar A opção pra você também Fazer vídeo reels Com toda essa sacada Que eu passei pra vocês Espero que tenha gostado do vídeo Eu vou deixar um link pra vocês Num treinamento Aqui na descrição do vídeo Pra você Aí Aprender muito mais coisa Firmeza? Deixa um like aí E se inscreve no canal Firmeza vale Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí